Uma boa notícia dos últimos dias é que o jovem Francis Júnior Ribeiro, baleado num show sertanejo, deixou a UTI e tudo indica que poderá se recuperar. A má notícia é que brigas, tiros, facadas, furto de telefones, desavenças que terminam em tragédias, acidentes de trânsito e um rol de violências desumanas devem continuar a fazer parte do universo de eventos populares na capital. Infelizmente, essas atrações, criadas para oferecer música, alegria e divertimento saudável, se transformaram numa panela de pressão. Mesmo que os frequentadores, em sua maioria, sejam pessoas que procuram diversão e entretenimento saudável, o grupo de risco é um assombro. Olho no olho, tornou-se uma perigosa constante a presença de jovens frustrados, usuários de drogas, adeptos do uso excessivo do álcool e que não estão nem aí para as autoridades. E para azedar mais ainda o contexto, agora até quem deveria proteger o público entra na arena disposto a sair atirando.